Eu fico de coca, eu jogo a dentro, eu fico de lado 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 Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de chotada Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de chotada Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de chotada Eu fico de coca, tu joga dentro, eu fico de lado Tu joga dentro, soca com força, vagabunda, me deixa de chotada Que se foda? Vamos estar aí com os dois pés nessa porra Novas A CIDADE NO BRASIL